Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. Uma área estratégica que movimenta a economia e gera empregos. Estamos falando da infraestrutura, que também é responsável por atrair investimentos do exterior. E dois grandes eventos devem ocorrer neste ano. A desestatização do Porto de Santos e a concessão de 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre tudo isso é o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo. Prazer estar de volta ao programa. A gente tem uma agenda robusta agora para esse segundo semestre do ano 2022. Vamos falar um pouquinho, então, dessa agenda, do que vai trair de investimentos. É importante o Brasil estar na bola da vez. E nessa semana aconteceu ali em São Paulo o Fórum Brasil de Investimentos, que é uma parceria entre o governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para discutir essa atração de capital externo aqui para o Brasil. E o senhor teve uma parceria firmada ali entre o Ministério da Infraestrutura e o BID. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que é essa parceria, quais resultados elas podem trazer. Excelente. Bom, então, essa semana foi uma semana importante. Vamos a São Paulo, então, passamos ali um dia inteiro falando do nosso portfólio de projetos. Tivemos uma reunião junto com o pessoal da Suíça, a Suíça que já investe no Brasil pela Zurich Airport, opera dois aeroportos grandes aqui no país. Também tivemos com um grupo canadense, que também investe no Brasil, com algumas concessionárias rodoviárias. E nós estamos com o BID também, uma agenda estruturante com o BID. O BID é um grande parceiro nosso na estruturação de projetos, especialmente os projetos rodoviários. E a gente tem trabalhado junto com o BID agora, a partir desse momento, com o acordo de cooperação assinado ali, uma agenda forte de sustentabilidade. Sustentabilidade que é uma pauta importante do governo do presidente Bolsonaro, é uma pauta que nós estamos, especialmente na área de infraestrutura, levando com muito afinco os nossos projetos. Nossos projetos hoje estão todos elegíveis para receber investimento verde, que a gente chama de Green Finance, Green Loans. São financiamentos que são importantes para a agenda de infraestrutura. Hoje, os grandes fundos que estão por trás das operadoras de transporte, seja aeroportos, ferrovias, rodovias, eles estão de olho em ativos que tenham esse olhar para a agenda de sustentabilidade. Então, o acordo com o BID, ele visa, então, essa estruturação dessa agenda, buscando a redução da emissão de gases de efeito estufa, ou CO2, equilibrar essa matriz de transporte. E é uma doação que o BID está fazendo para nós, em torno de 1,3 bilhão de dólar. Ah, então, o BID está doando 1,3 bilhão de dólares para o governo brasileiro investir nesses projetos. Exatamente. Então, é uma parceria que já existe em diversas agendas, agora a parte de sustentabilidade é importante para que a gente consiga avançar de forma sustentável no que tange a área de infraestrutura no país. O senhor, o mês passado, em maio, esteve em Nova York, fez um roadshow, encontrou-se com agentes financeiros, bancos, fundos de pensão e apresentou esses projetos. Qual que foi o apetite desses investidores norte-americanos em relação ao portfólio brasileiro? Bom, excelente. O apetite total na agenda do Brasil. O Brasil hoje está numa posição estratégica no que tange a geopolítica no mundo. A gente, quando busca atrair investimento internacional para o Brasil, a gente tem que olhar com quem que a gente está competindo nesse recurso. Então, hoje é a Índia, Colômbia, México, são os grandes países hoje que estão competindo conosco pelo recurso dos grandes fundos de pensão, dos fundos soberanos, para que a gente possa, então, ter esse recurso nos ativos aqui no país. Então, foi colocado de forma muito clara que o Brasil não só tem o maior portfólio de projetos, e é interessante falar que nós temos muitos projetos, porque aquelas grandes operadoras que não conhecem o país ainda, eles preferem entrar num ativo menor, conhecem como é que funciona a regra trabalhista, a regra tributária dentro do país, e aí sim ela se sente mais segura para entrar em ativos maiores. Então, ter um portfólio com um número imenso de ativos é muito interessante, o Brasil tem o maior portfólio hoje no mundo. E, além disso, foi muito elogiado por mais de 18 milhões que nós tivemos lá em Nova York, tanto com fundos quanto com operadoras, foi elogiado a modelagem do Brasil. Então, o Brasil tem quatro décadas que já faz concessão de ativos de infraestrutura, e nós chegamos no nível de sofisticação na modelagem, que é muito elogiado lá fora. Isso traz para nós também a vantagem de termos agências reguladoras independentes, onde os nossos diretores hoje têm mandato, têm uma escolha técnica dos diretores e agências reguladoras, que é fundamental para o dia seguinte após o leilão. A relação do concessionário é feita com a agência reguladora. Temos hoje também uma estrutura hoje que garante segurança jurídica, estabilidade regulatória. Então, o Brasil tem um cardápio de regulações que garante a estabilidade para quem quer investir no Brasil, principalmente ativos como de concessão de infraestrutura, que são ativos para 30 anos, 30, 35 anos. Então, a estabilidade regulatória é muito importante para quem está olhando o Brasil. Então, o apetite muito grande, o Brasil tem realmente, como eu falei na abertura aqui, a bola da vez. Inclusive nessa questão de projetos verdes de infraestrutura. Exatamente. No setor ferroviário, por exemplo, todos os nossos projetos já estão pré-qualificados no CBI, que é o Climate Born Initiative, é onde a gente tem uma certificação que nossos ativos de infraestrutura ferroviária estão prontos para receber investimentos, recursos que estão voltados apenas para a agenda sustentável, para a agenda verde. Então, isso é muito bom. É um diferencial que o Brasil coloca para o mundo. No que tange a agenda rodoviária também, nossas concessões rodoviárias têm hoje uma série de regras também que envolvem o plantio de árvores, a manutenção da fauna e da flora, com passagens subterrâneas e passagens aéreas, principalmente para a nossa fauna. Então, assim, é um esforço de termos projetos que têm aí, então, todos os acordos internacionais no que tange a parte de sustentabilidade. E isso, sem dúvida nenhuma, atrai muito o setor privado e os grandes fundos a investir no Brasil. E o senhor falou que, nesse Brasil, o Fórum de Investimentos em São Paulo, um dos encontros foi com a delegação suíça, que já investe em aeroportos no país. Então, vamos trazer essa questão dos 15 aeroportos que vão ser leiloados no segundo semestre, em agosto. Dentre eles, Congonhas, uma joia da coroa da Infraero. Muita expectativa em relação ao leilão? Muita expectativa e já tem data. Dia 18 de agosto, nós vamos estar lá em São Paulo batendo o martelo e passando, então, os últimos aí 15 aeroportos dessas três rodadas que foram feitas no governo do presidente Bolsonaro. Nós fizemos a quinta rodada em 2019, no ano passado, em 2021, fizemos a sexta rodada. Já temos aí 34 aeroportos que foram transferidos para o privado e vamos fechar, então, com 49 aeroportos transferidos para o setor privado. A expectativa é grande, porque agora vem realmente essa grande joia da coroa, que é o aeroporto de Congonhas, é o nosso maior aeroporto doméstico hoje no país. É um hub, né? É um hub doméstico, de aviação doméstica para o país, muito importante. Nós temos hoje a terceira maior ponte aérea no mundo, que é a Congonhas-Santos Dumont. Então, a ponte aérea é extremamente expressiva, o aeroporto de Congonhas é um grande protagonista nessa agenda. Nós estamos falando de mais de 7,3 bilhões de reais de investimentos nesses 15 aeroportos. E a gente, novamente, vem, então, pela terceira vez com o modelo de blocos. Então, o aeroporto, a gente tem o aeroporto que a gente chama de o Red, é o cabeça do bloco. No caso, em Congonhas, o cabeça é o aeroporto de Congonhas. E São Paulo. E São Paulo. Ele vem com outros aeroportos juntos no bloco, como, por exemplo, o aeroporto de Montes Claros, Uberaba, Uberlândia. São aeroportos que vêm junto com o aeroporto de Congonhas. Quem ganha esse bloco... Foi a modelagem para tornar mais atrativo o leilão, né? Exatamente. Na verdade, a gente busca, além de trazer a atração para o leilão, é que a gente pegue aeroportos que têm um menor fluxo, uma melhor demanda, e a gente coloque bons operadores também para estarem operando. E isso gera uma sinergia muito grande com esses aeroportos menores com o aeroporto grande, porque eles são rotas feeder, que são alimentadoras. Então, você pega um voo Montes Claros, Congonhas, de Congonhas ele vai para Recife, ele vai para Brasília, ele segue para frente. A gente vai ter Belém, também, um bloco ficar mais ao norte, também sendo o réde de um bloco naquela região. E vamos ter um bloco, pela primeira vez, um bloco de aviação geral, com o aeroporto de Jacarepaguá e o aeroporto de Campo de Marte. Então, são apenas dois aeroportos que têm essa vocação para a aviação geral. E aí, tem também um apetite muito grande para a exploração de imobiliária, né? Real Estate, nesses dois aeroportos. E a gente deixa os projetos de aeroportos, tem também esse caráter muito de desenvolvimento regional ali próximo do aeroporto, da pista mesmo. Agora, o senhor falou da terceira maior ponte aérea do mundo, Congonhas, Santos Dumont no Rio de Janeiro. Santos Dumont fica para o ano que vem, então, junto com a realistação do Galeão, é isso? Exatamente, Paulo. Então, Santos Dumont fica para 2023 e isso mostra que a agenda de concessão é uma agenda de Estado, ela passa por governos. Então, ano que vem, nós vamos ter leilão novamente, vem o aeroporto de Santos Dumont junto com o aeroporto de Galeão. E essa decisão foi feita, e tomamos essa decisão porque há uma sinergia entre o aeroporto de Galeão com o aeroporto de Santos Dumont, uma vez que estão dois ali, no meio da cidade do Rio de Janeiro, são dois aeroportos extremamente importantes, Tom Jombim e Santos Dumont. Eles têm vocações distintas, um para voos internacionais e outro para voos domésticos, no caso do Santos Dumont. E eles têm uma interação muito boa. Então, está debaixo do mesmo guarda-chuva, a mesma concessionária, sendo a responsável por operar esses dois aeroportos, ela vai estar estimulada a explorar ao máximo a vocação desses dois aeroportos. A ideia é essa, então, uma concessionária só explorando os dois. Isso aí garante que não haja uma competição predatória entre os dois aeroportos, que se é o mesmo operador, ele vai buscar estimular e tirar o máximo desses dois aeroportos. Agora, Galeão é um dos três aeroportos que estão nesse modelo de relistação. Também existem rodovias nesse modelo. Foi uma alternativa que o governo federal encontrou para dar uma solução para essas concessões que foram feitas no passado e por algum motivo não deram certo? Exato. A gente tem hoje o Instituto de Relicitação. Em 2019, foi assinado um decreto do presidente Bolsonaro, onde ele regulamentou essa questão da relicitação. E a gente, então, tem uma alternativa menos litigiosa, onde a gente tem arbitragem, onde a gente, de forma amigável, a devolução de um ativo. Então, hoje, o ativo que está mais acelerado é o aeroporto Santo... o Asga, né? São Carlos do Amarante, ali em Natal. Um aeroporto muito interessante, que vem também para a Ilhão ainda nesse segundo semestre e está sendo devolvido pela Infra América. A Infra América é a atual concessionária, operadora desse aeroporto. Que opera Brasília. Opera Brasília, inclusive. São Paulo, Guarulhos. Os dados são os argentinos, um concessionário muito bom, tem feito um trabalho excelente nos nossos aeroportos. Mas ela entendeu que aquele ativo não fazia mais sentido dentro do portfólio deles e eles estão querendo devolver porque o contrato não está tão interessante para eles. O aeroporto é bom, tem uma expectativa muito grande, inclusive estão com três grandes concessionárias internacionais olhando o aeroporto de Natal para voltar, para ter a operação. Então, esse ativo está mais acelerado. É uma esteira. Onde a gente recebe de volta esse ativo, é feito um aditivo no contrato da concessão e nós começamos, então, um estudo para uma nova licitação, um novo leilão. Em seguida, a gente faz audiência pública, Tribunal de Contas da União publica o edital e temos um novo leilão. Isso demora em torno de um ano, um ano e três meses. E a gente tem, então, aí nessa esteira, os aeroportos de Galeão, Viracopos e Asga, lá em Natal. E estamos com sete rodovias que são oriundas da terceira rodada de concessões, uma modelagem que acabou não ficando de pé. E aí, infelizmente, a gente tem esse processo aí de devolução por parte das concessionárias. É um processo amigável. Nós estamos aí com a rodovia 040 de Belo Horizonte, em sentido ao Rio de Janeiro, que também pretendemos fazer o leilão ainda este ano dessa concessão. Ministro, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar o nosso bate-papo aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Bom, ministro, falamos dos aeroportos, vamos falar agora de desestatização do Porto de Santos. Também ótimas expectativas? Ótimas expectativas. Nós estamos falando aí de 850 milhões de reais de investimento no Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul. Não é só o maior porto da América Latina, mas é um grande hub logístico hoje para o país, para o mundo, especialmente aqui para a nossa América do Sul. Nós estamos trabalhando, então, com a privatização do Porto de Santos. Fizemos pela primeira vez na nossa história no dia 31 de março, após 41 lances na Bolsa de Valores, nós privatizamos, então, a Companhia Docas do Espírito Santos. Nós vamos seguir com essa agenda, Paulo, durante esse segundo semestre. Vamos ter a privatização do Porto de Itajaí e o Porto de São Sebastião, que fica em São Paulo. Esses dois postos são extremamente interessantes. Itajaí é o segundo maior hub no país hoje, depois de Santos, em movimentação de containers. E o Porto de Santos vem, então, para fechar, então, esses quatro anos de um programa exitoso de concessões, de privatizações, de redução do Estado por parte do governo federal. Uma crítica que é feita em relação à economia brasileira é que a participação dela no comércio mundial é muito pequena, 1%, 2%. O senhor considera que, com a privatização desses portos, a participação do Brasil no comércio exterior pode se ampliar também? Pode, sim. O Porto de Santos vai passar a estar nas grandes rotas internacionais da navegação de longo curso. Então, hoje, a gente percebe no mapa de navegação de longo curso que o Brasil acaba ficando fora dessas grandes rotas. Então, segue-se ali do Oriente, em direção ao Canal do Panamá, aos Estados Unidos e à Europa, e o Brasil fica ali, realmente, no continente, na América do Sul, um pouco longe dessas rotas. Quando você fala de privatização do porto, nós estamos falando de 840 milhões de investimentos no porto. Então, assim, isso é interessante porque a gente vai atrair não só investimentos para os terminais, mas também armadores que também vão ter interesse em estar operando no Porto de Santos. É uma agenda interessante quando a gente está falando de privatização, porque a gente traz o privado para ser o grande protagonista dessa agenda do setor de infraestrutura. O setor portuário é um setor que tem crescido muito no Brasil nesses últimos anos. Então, é um esforço conjunto de que a gente possa, junto, o poder público, o poder privado, investirmos, então, na agenda de infraestrutura, que é, assim, a grande alavanca para o país seguir essa rota de desenvolvimento e de progresso. E também ocorreu, nesse ano, a concessão da nova Dutra. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos impactos que essa concessão vai ter para quem faz ali o caminho Rio de Janeiro, São Paulo e vice-versa. Perfeito. Então, a nova Dutra conecta, então, o Rio de Janeiro a São Paulo. Nós colocamos também, nesse projeto, a Rio Santos, uma rodovia também importante. E dentro da ideia de termos blocos também, dentro também do setor rodoviário, com rodovias que não têm um fluxo também, talvez, tão intenso, como é a Rio-São Paulo, a Dutra. Bom, nós vamos ter ali um investimento na ordem de 14 bilhões de reais, um investimento substancial. Vamos ter a rodovia toda iluminada em iluminação de LED. Então, a gente vai ter LED em toda a Dutra. Vamos ter também um modelo de free flow pela primeira vez no país, na Dutra, onde o usuário vai pagar proporcional àquilo que ele rodou na rodovia. Então, uma vez que ele fez um check-in, na hora que ele entra na rodovia, ele rodou 25 quilômetros, ele vai pagar o valor por quilômetro rodado na rodovia. O investimento é um investimento importante, que vai tirar grandes gargalos de acessos a municípios, que ficam entre Rio e São Paulo. Foco é que a gente dê mais fluidez e tenha, então... Experiências de comunicação interessantes vão ocorrer ali também. Exatamente. A gente está trazendo para o projeto, foi trago o projeto, né, que já está hoje na mão da CCR, que foi a vitoriosa no leilão, o leilão concorrido, o Eco Rodovia CCR. A CCR vai, então, aí implantar todo o sistema de telecomunicação. A gente vai ter, então, Wi-Fi, vamos ter internet ali disponível para o usuário durante todo o trajeto na Dutra. E essa é uma agenda que nós estamos trazendo também para todas as concessões no país. Tanto a questão da internet, temos pontos de parada e descanso para os caminhoneiros, como também vai ter na Dutra, e a agenda de free flow, para que a gente possa ter, então, uma maior dinâmica aí para quem está trafegando nossas rodovias. E qual que é o prazo de implantação? Vai ser gradativo na nova Dutra? É gradativo, é um projeto de 30 anos. Então, a gente tem investimentos na primeira trancha, né, na primeira perna da concessão, nos primeiros 5 anos. Depois a gente tem uma segunda... O free flow nos 5 anos? O free flow, ele, então, fica aí nos próximos 5 anos. A concessionária vai ter aí a responsabilidade de começar a implementar, então, o free flow entre Rio e São Paulo. E a estrutura de comunicação? Também. Já agora, já nos primeiros anos de concessão, a CCR, que é a nova concessionária, vai, então, manter, então, essa agenda de investimentos no que tange aí a agenda de infraestrutura, de telecomunicação nas nossas rodovias. No primeiro bloco, o senhor falou que nessa interlocução com os empresários norte-americanos, no mês passado, lá em Nova York, nos Estados Unidos, um setor que manifestou a atração, o interesse deles, foi o de ferrovias. E a gente sabe que ferrovia é um projeto longo, de grande maturação, demora para ser construído, envolve muitos recursos. O Brasil, como é que está se preparando para voltar a investir pesadamente nesse modal que é fundamental para escoar a produção agrícola no país? Mineral também? Perfeito. O setor ferroviário é uma prioridade do governo do presidente Bolsonaro. Nós temos trabalhado num tripé nesse setor. Então, a primeira perna desse tripé é justamente transferir os ativos de infraestrutura ferroviária que estavam sobre a posse da União para o setor privado. Então, nós fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, que é essa grande coluna vertebral que corta o país de norte a sul. São 800, 900 quilômetros? São, é uma rodovia que pega aí quatro regiões no país, saindo do Porto de Itáqui até o Porto de Santos. Nós também fizemos a transferência e a concessão da Ferrovia Integração Oeste-Leste, a FIOL. A primeira, a perna da FIOL, que é de Ilhéus a Caetité. Essa ferrovia tem a vocação para o minério. A região de Caetité é muito rica na mineração. E, na segunda perna desse tripé, nós trabalhamos com a renovação de ativos que já estavam concedidos. Renovar de forma antecipada. E é importante falar nesse tema, Paulo, porque o que acontece? A figura jurídica dá autorização? Isso, é a terceira perna desse tripé. Olha, atrapalhei você. Que você já antecipou aí, que é talvez a grande mudança do setor ferroviário. Mas a renovação, que é a segunda ponto, ele é interessante porque a gente tem hoje no país ferrovias extremamente modernas, bitola larga, de 1,60m, no interior do país. Mas na chegada ao nosso litoral, aos portos, as ferrovias têm geometria ainda da época do Império. Então, isso diminui muito a nossa capacidade de entrega, a velocidade das ferrovias diminui muito. Então, a gente, antecipando os contratos de concessão, que estavam para se encerrar daqui 8, 10 anos, a gente consegue garantir que os investimentos sejam feitos agora já nesses esgargados que são a chegada aos portos no Brasil. Bom, terceira perna, aí onde o setor privado nos Estados Unidos ficou realmente muito entusiasmado, é o modelo de autorização ferroviária. A gente traz, então, do setor aéreo, do setor portuário para o setor ferroviário, a autorização, que é um modelo interessante porque ele reduz muito a carga de burocracia, o fardo regulatório, em cima do privado estar investindo. Então, a gente tem hoje já 84 pedidos de autorização em ferrovias no país, são novas ferrovias, é mais de 20 mil quilômetros de novas ferrovias, nós estamos falando em torno de 140 bilhões de reais de investimento. Por que isso? Por exemplo, uma planta de celulose, seja da Bracel, da Suzano, eles fazem um investimento e tem que levar, então, a celulose via rodovia, por rodovia, até o terminal ferroviário. E aí, elas são a distância de 50 quilômetros, 60 quilômetros. Então, a gente vai fazer agora esses ramais, que a gente chama de short lines, esses ramais conectando a planta industrial ou do agronegócio até os grandes troncos ferroviários que já estão em funcionamento. Então, são 84 pedidos de autorização, nós temos uma agenda interessante e o setor privado está muito de olho nisso, porque isso aí tem um poder enorme no Brasil, especialmente um país que movimenta muita commodity. Falando no setor privado e nessa adesão, nesse processo de adesão do Brasil ao CDE, que vem sendo gestado e o governo brasileiro vê como sendo algo muito importante para atrair investimentos externos para o Brasil em diversos segmentos, inclusive no segmento de infraestrutura. O senhor, como ministro da infraestrutura, queria que fizesse uma análise de como vai ser importante para o Brasil aderir à OCDE? Perfeito. A OCDE realmente vai mudar o país de patamar. A gente ganha um selo que é muito importante para atrair investimento e garantir a vinda desses investimentos estrangeiros para o país. A gente, quando conversa com alguns fundos, principalmente europeus, há uma resistência em vir para o Brasil porque ele não tem o selo da OCDE. Ou seja, ele é um país que tem a agenda que a OCDE garante de desbrocatização, de doing business, que é o tempo de abertura de uma empresa no país, que a própria regulação com o privado, a relação público-privada de como é que ela é. Então, a OCDE preconiza uma série de regras, de formas de relação entre público-privado que são primordiais para que fundos possam ter autorização para investir no Brasil. Então, a gente tem muito dinheiro no mundo, tem alguns trilhões de dólares que querem entrar no Brasil, mas existe essa barreira com relação ao Brasil estar membro da OCDE. Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto com o Ministério da Economia, fizemos nosso dever de casa também no Ministério da Infraestrutura. Todos os ministérios ali, Agricultura, o Ministério da Saúde, da Educação, tem ali um dever de casa para que o Brasil possa estar apto a entrar na OCDE. Nas últimas semanas, a gente deu passos muito importantes com relação a esse processo de entrada na OCDE e estamos vibrando aí com essa possibilidade. Vou dar um exemplo aqui, Paulo. No final do ano passado, eu estive a Portugal, justamente no setor portuário, e fomos ter uma reunião com a Brisa, que é a concessionária que opera a maior parte das concessões rodoviárias em Portugal. Eles querem operar no Brasil, estão com um apetite enorme de entrar no Brasil, mas, infelizmente, o que eles falaram? A gente só pode entrar em países que são membros da OCDE. Ou seja, a gente vai abrir um pool de possibilidades quando entrarmos, então, na OCDE. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Parabéns pelo trabalho ali no Ministério da Infraestrutura. Já deixo convite para o senhor voltar aqui ao programa. Vamos sim. É sempre um prazer estar de volta aqui à IBC, num programa que informa. A gente sabe da importância de termos aí essas informações no setor de infraestrutura, um setor que o brasileiro tem acompanhado de perto. E a gente fica muito satisfeito de estar avançando nessa agenda, que a gente sabe que ela traz segurança para quem está trafegando assuntos de vias, mas também geração de empregos, que é tão importante nesses últimos anos. Obrigado, ministro. Eu conversei com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.